Vamos ver o Rick a interceder nas console wars Bora Rick Fazeres chama os fanboys de burros Isto tem tudo para correr bem Vocês são críticos para carassas também O combate não está assim tão bom Espera, deixa-me só pôr isto mais alto Olhem lá Vocês são críticos para carassas também O combate não está assim tão bom Oh, oh, It's Muti Porra, isto é um jogo que tens mil coisas para fazer Tu não podes ter tudo Não podes ter aqui O melhor de um Call of Duty O melhor de um Starfield O jogo que tem carros, vou ter o melhor do iRacing O jogo que tem naves, vou ter o melhor Starfield O jogo que tem shooters, vou ter o melhor, sei lá Call of Duty Zés, não dá velho É impossível, não é? Caraca, quando vocês São fanboys de uma consola É muito complicado, velho Zés Caga em não ser fanboys desta ou daquela Eu quero é jogos bons, meu Para jogar Eu quero é jogos que me estranham Eu felizmente posso ter condições para ter todas as consoles Man, o pessoal, imaginem Man, voltamos outra vez à mesma conversa Este pessoal que é tipo fanboy de uma consola E há muitos, atenção E não é só da Xbox e Playstation Há muitos fanboys da Nintendo Muitos mesmo Principalmente cá em Portugal E são tóxicos como ao caralho Nota-se que são mesmo muito tóxicos Esta malta Que são fanboys de uma consola Eles impedem-se De desfrutar De outros jogos, mano Eles impedem-se de gostar de jogar jogos, meu Eles, para eles Eles só podem jogar os jogos da consola deles Mas o Marcos Imagina, o Marcos Eu acho Eu sinto que o Marcos tipo Passou essa fase, estão a ver? O Marcos tipo Saltou essa cena Tipo, o Marcos finalmente Chegou um ponto em que percebeu do género, bro Tipo Aliás, eu acho que ele já jogava na mesma Outras merdas Só que como curtia imenso da Xbox Tipo, estava ali Para sempre na cena da Xbox E ele sabia que esse conteúdo gerava tipo Visibilidade Porque a malta gostei disso, não é? Mas Mas O Marcos Tipo, eu acho que ele Conseguiu perceber o ponto Estão a ver? Há malta que não chega lá Há malta que não percebe o ponto Há malta que fica Vidrada na cena E que para eles só jogam aquela consola E pegar num jogo de outra consola Está fora de questão Isso é ridículo, bro Isso é uma estupidez Isso não manda a indústria para a frente É uma estupidez mesmo autêntica Porra, meu, né? Aproveita e dizeres O que é que nós amamos São videojogos Claro Caguem Caguem A Xbox é que é maior Ei, a Playstation é que é maior Caguem nisso, Zez Divirtam-se E sejam felizes, meu Isso Deixem de ser burros Com boxes próprios E enganarem-se a vocês próprios Starfield Está muito bom Está, meu Tem coisas mais Tem Mas também tem coisas muito boas É verdade É verdade É isto, man É isto que o Rick diz É completamente isto que o Rick diz, man É pá Que são muito achatos, meu Pá Aí é bem A partir do momento em que vocês vão ver A conferência Da consola rival Só para ir dizer merdonga Tipo, sai para... Mano, por favor, bro Nossa Senhora Eu lembro-me De haver malta da Xbox A cancelar o Last of Us Só porque era da Sony, mano Tipo, todos os grandes títulos da Sony Que saem Há sempre malta da Xbox Caixistas A quererem cancelar os jogos E vice-versa E sempre que sai um bom jogo da Xbox Há sempre malta da Sony E ir lá cancelar os jogos Mano, Nossa Senhora, meu Parem com isso Não são só miúdos O problema é que grande parte deles São gajos adultos Mano, a polémica que eu tive aqui Há uns anos atrás Fez com que a própria Xbox Portugal Tivesse que intervir nisto E atenção que eu não fiquei bem visto Porque eu na altura Até, pá, fui muito vocal Também não sou aquele gajo Que diz que só gosta de uma console Como é lógico, gosto de todas, meu E agora, oiçam Eu gosto muito da Playstation Sempre joguei Playstation Mas Eu também sou aquele gajo que diz Este ano A Playstation levou uma ganda tareia Levou uma ganda tareia Se calhar para o ano é a Xbox Que leva uma ganda tareia Pá, não sei Percebem? Mas este ano, aquilo que é factual É que levou uma tareia descomunal Portanto, é pá É o que é Eu sou completamente isento nisto Eu quero é que o gaming vá para a frente, meu Eu quero é que a malta jogue tudo O meu jogo favorito Nem sequer é de Xbox Nem de Playstation É um jogo de PC Então o que é que me interessa a mim? Se uma ganha, se outra vence Mano, estou-me a cagar para isso, meu Não quero saber Pá, aproveitem mas é os jogos, mano É o que o Rico diz, meu Tem muita razão Mais uma vez Tem muita razão E aí